Música Ora meus amigos bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um videozinho aqui de Retro Gaming os jogos de antigamente Ora bem, hoje tal e qual como eu tinha dito na semana passada vou trazer então o último do SEG Rallys que saiu até agora Ah não consigo trazer o Online Arcade, já não se consegue arranjar Mas de qualquer das maneiras dos que dá para arranjar estão cá todos Hoje o SEG Rally Revolve foi então lançado em 2008 no Japão e 2007 na Europa É um jogo de Rallys com o Arcade em mente, portanto é o port do SEG Rally 3 que eu trouxe na semana passada Portanto vocês vão ver que eles a nível gráfico têm muita coisa semelhante Porque esta é basicamente uma versão melhorada, eles aproveitaram o mesmo motor gráfico, aproveitaram muita coisa Mas melhoraram ainda mais o jogo para fazer um jogo então de uma versão doméstica Saiu para Playstation 3, Xbox 360, PSP, PS, LRPC e Mac OS De referir que a versão eu joguei a de 360 e joguei a da PSP A versão de PSP é dos melhores jogos de corrida que havia para a pequenita consola eletrónica da SEG É de facto muito, muito bom Ora bem, este jogo tem então mais de 30 carros para escolher Tem que se ir desbloqueando ao longo do tempo Tem 6 ambientes diferentes Tropical, Canyon, Safari, Ártico, Alpes, Lago e uma pista bónus Tem um total então de 16 pistas, 3 para canto ambiente e a pista bónus O jogo foi feito com o mecanismo geodeforming, geodeformação Que torna a pista deformável E vocês reparam nisso, o carro quando passa uma vez ficam as marcas Se passarem muitas vezes o terreno começa a ficar bastante danificado E tem efeitos na performance do carro O modo multiplayer permite que dois jogadores se enfrentem com a tela dividida E dava para jogar online Há 33 carros no total divididos em 3 grupos A classe primeira, a classe modificada ou a classe mestre Isto é os carros de tração às 4 rodas Tração às 2 rodas dianteiras E os clássicos de raleis Há também vários carros bónus em cada classe Que podem ser desbloqueados com o progresso do jogo Na classe primeira temos então Subarão Empresa WRX STI O Lancer Evo 9 O Xara de Rallycross O Skoda Fabia Rallycar Focus RS Rallycar Peugeot 206 WRC E depois nos bónus temos então O Andorra Racer O Hammer H3 O Mitsubishi Concept X O McRae Enduro e o Mini Cooper S Na classe modificada Duas rodas motrizes Temos então o Otávio Kitkar O Golf GTI O Citroën C2 Super 1600 O Celica VVTI Grande Punto Rally Peugeot 207 Super 2000 O 206 RCC O RUF R12 RT12 aliás Que é um Porsche modificado Que é um Porsche modificado Pela RUF Portanto é um Porsche adaptado Pela uma outra marca que é a RUF O Baja Dune Buggy O BR Racing Sport Trainer E o Pines Peak Racer Depois na classe Master Nos clássicos dos Rallys Temos então o Celica ST205 Lancer Delta HF Integrale O Ford Escort RS Cosworth O Audi 4 A2 O Peugeot 205 T16 EVO 2 Lancia Stratos O Ford RS 200 O Peugeot 405 T16 Rally Road O Lancia ECV 1 O Audi Sport 4 Pines Peak S1 E o Icelandic Racer Que é baseado no Jeep Wrangler Ora bem Eu vou estar a jogar então A versão de PC Se vocês quiserem jogar Façam uma buscazinha Por Sega Rally Revol Que conseguem arranjar então Nos jogos Nos sites da Banda Noé Há um ou dois Que tem essa versão Portanto neste momento Já estão então a ver o Recar Estamos a ver o vídeo De apresentação Sega Racing Studio Portanto este é a tal versão Que foi lançada então em 2007 Não sei se isto tem algum vídeo De apresentação Vamos aguardar aqui um bocadinho A ver se isto tem algum vídeo De apresentação Provavelmente não Provavelmente não Aperto O Ártico Ok agora sim Eu começo a mostrar Agora sim ele começou a mostrar as pistas Ali com o Skoda Skoda Fabio Ali em grande destaque Ok mas isto são imagens do jogo Acaba que não sei lá Mas isto são imagens do jogo acaba que não sei lá Baixar aqui um bocadinho o som Portanto temos então o modo Championship Quick Race Time Attack Multiplayer A garagem Para se ver do progresso E as opções Eu vou mostrar aqui um bocadinho De modo Championship Temos então a classe Premier A classe modificada Que tem que se desbloquear E os Masters Também tem que ser desbloqueados Aqui no modo Amador Amateur League Eu vou fazer então aqui o Pá vou começar pelo princípio O Asa Subar o Empresa O Evo O Shara Ok o Fabio está bloqueado Portanto tenho estes 3 para escolher Pá vou levar o Subaru Modo Offload Pois aqui dá para desbloquear as pinturas então Consoante se corre com o cara Consegue-se ir desbloqueando pinturas diferentes A nível gráfico não foge nada do jogo da semana passada Porque eles têm o mesmo motor gráfico Portanto o Sega Rally 3 e o Sega Rally Revol E diga-se de passagem Metográfico esse Que ainda hoje em dia Está muito bom Mas o jogo está em milhas Espera aí Deixa eu ver se A gente já acaba de voltar a correr Quilómetros Assim já a coisa vai melhor Pronto vamos lá então voltar a corrida desta vez já em quilómetros Tchau Vem Vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos mais câmeras também, até que no Sega Rally 3, temos ali o espelho retrovisor, no Sega Rally 3 não existe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora acaba a segunda etapa em primeiro, portanto isto já dá 20 pontinhos no total, tenho ali 1.16, não posso descobrir ainda. Vamos então para o traçado de Alpine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 para não ter se aconhado ora está, para o meu lugar consegui desbloquear então uma pintura nova para o Subaru e o Skoda Fabia Rally Car ora bem, este está feito, 30 de 30 pontos vou fazer então o Blue Star Rally que mostro-vos aqui mais uma pista de luz vou levar ao lado o Skoda Fabia quem me conhece sabe porquê quem não me conhece veja a quantidade de vídeos da Skoda que existem aqui no canal ora, vamos lá e mora então levar aqui o Skoda Fabia circuito Tropicali o Shop Was Love vai, velho é uma coisa aqui então vamos safar meu ponto Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Que me maluja, que vai progredir? E aí? E aí? Foi a mesma rally por um triz. Diferença de centésimos de segundo. Ora bem, vamos para a última corrida. No Canyon. E aí? Vê-a, vê-a. Vê-a, 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 vê-a. Vê-a, vê, vê-a, vê! FlandreES, vê-a, vê-a. Vamos lá. 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 Vamos lá.